Estamos às vésperas, praticamente, do 1º de maio, dia dedicado aos trabalhadores, e ontem foi o Dia Mundial da Educação. Os trabalhadores têm pouco que festejar, os trabalhadores em educação, me parece, têm muito menos ainda. Paraná, São Paulo, meu estado, Pará, realmente são dias e dias de greve, sem sensibilização dos governos para implantação definitiva dos planos de carreira, pagamento do piso salarial. Então, ontem houve uma negociação que não chegou a lugar nenhum no estado do Pará, são 35 dias de greve, e eu me solidarizo à minha categoria de trabalhadores em educação, dirigida pelo sindicato, do qual eu fui o primeiro presidente, o Sintep, no estado do Pará, e peço juízo ao governo, sensibilidade, para entender que o diálogo e a negociação é o melhor caminho. Então, muito obrigado, presidente. Obrigado.